Um breve vai partir. Agora me responda uma coisa. Você por acaso gostaria de dar o passeio do espaço? Eu também! Então, vamos seguir na nossa viagem com essa técnica do outro mundo. Dá uma olhada. Desenhe seu personagem bem no meio do raios de luz. Ele está com os braços e os braços para cima. Logo você vai conhecer o meu planeta. Faça só o seu vinho amarelo e brilhe com o giz branco. Para parecer que o garoto está subindo pela luz, desenhe vários anéis. Vamos além da melhor do planeta. Agora falta de apresentar a parte de baixo. Essa linha verde significa onde termina o planeta Terra. Espume com o giz. Agora como toque final, vamos desenhar algumas luzes e passar os dedos para dar um efeito misterioso. Desenhe quantas você quiser. Genial, galera! O efeito de raio de luz ficou incrível. Esse nosso amigo está indo para uma viagem dos seus sonhos. Agora, eu te convido a passear por outras ideias. Dá uma olhada nesse personagem aqui, por exemplo. Ele está numa caverna bem escura e acaba de descobrir pinturas que nós, seres humanos, fizemos há milhares de anos. Que noção! Agora, dá uma olhada nessa. O que você acha dessa patinadora? É uma verdadeira estrela das pistas! Mas ela não é não a única estrela! E gente, o agosto também brilha adiante do seu público... Uma... Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL